Estou aqui hoje com a carretilha Liger AC, super lançamento da Marine, e o seu poderoso sistema de freio Magmove. Vou tentar fazer um skipping e jogar essa isca embaixo da estrutura. Não vou colocar o dedo no carretel. Vamos ver como esse freio se comporta. Zero cabeleira, hein? Que incrível, pessoal. Incrível. Novamente. Zero cabeleira. Esse freio ficou fantástico. Vamos mais uma vez? Zero cabeleira de novo. Mais um. Nossa, não dá cabeleira, galera. As vezes o pessoal fala, ficou arremessando cinquenta vezes, ó. Pra fazer um arremesso bom, na verdade não. Obviamente conta um pouco também de prática, mas o freio é fenomenal. Vamos lá. Tchau. Obrigado.